Pessoal, beleza? Começando mais um vídeo do canal. Hoje quero estar aqui mostrando pra vocês o aplicativo aí da Regist aí do Free Fire, beleza? Regist Premium aí, que você pode estar usando a sua conta principal sem ban. Ela está atualizada, né, pra essa nova atualização do Free Fire aí. 100% funcional, beleza? Em todo o seu lar de Android, ok? A gente tem pra Code Mobile também, beleza? Pra Call of Duty aí, pra quem quiser também. A gente tem pra Code Mobile e pra Free Fire aí. Sempre a gente está vendendo aí, a gente está vendendo há bastante tempo, né? É uma Regist que tem muitos clientes e ela é muito boa. Como vocês podem ver, dentro do aplicativo aí você pode selecionar entre o Free Fire normal e o Free Fire Max, beleza? Você pode escolher um dos dois. Depois você pode clicar aqui em instalar Regist, né, caso você só tenha a sua Regist padrão. E tem a personalizada Premium aqui, que é a função exclusiva, né? Que é um pouco mais cara, ela é muito boa também. É melhor, né, do que a da Regist padrão. E só você clicar ali e já instala aí e depois abrir o jogo, ok? Tem a Esprimira também, que ela vem, né, no plano padrão. Quem quiser o plano padrão. Vem a Regist padrão e mais o Esprimira aqui. Bem legal mesmo, né? Junto com o modo live aí, caso você seja algum famosinho, como alguns clientes, né? Você vai gravar live no que é que vaza a Regist, aí você ativa o modo live, né? Então é isso, pessoal. A Regist normal é muito boa. A Regist Premium, com a função exclusiva, é excelente. É a melhor Regist que eu tenho aí para o Free Fire, beleza? Mas então é isso. Até o próximo vídeo aí. Cada login é 30 dias. Quem quiser estar adquirindo, entre em contato aí comigo aí no WhatsApp ou no Telegram, ok? Temos grupo de clientes e suporte aí 12 horas por dia, beleza? Estou atendendo sempre, desde as 10 horas da manhã até meia-noite, ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fugue! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho